Música Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo! Eu quero saber o seguinte, esse vestidinho tá meio curtinho, com uma mulher casada, mas, ó, quero só dizer que o shortinho está aqui, ó, 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 tá? Então não adianta achar que vai ver calcinha, porque não vai ver calcinha não, tá? Sombra casada, séria! Mas o problema de hoje não tá tão sério, ou melhor, mas é forte. Literalmente! Eu tô vendo um monte de coisa aqui, o que que é esse negócio aqui? Olha isso aqui! O que que é isso aqui? Meu Deus! O meu palco vai ser invadido por várias coisas aqui, parece que eu te sábio, mas eu fiz, mas eu acho que não é não. É o seguinte, o meu palco será invadido por super atletas, que vão testar a força em provas inacreditáveis. Quer dar uma olhada? Coloca aí. Eles são fortes! Aí, tá na mão do atleta, agora é com eles. 200 quilos de cada lado. Dedicados! A gente tem um consumo diário de calorias, acredito que é acima de 6 mil calorias. Preocupados com uma boa forma. Tem que ter agilidade, flexibilidade, velocidade, tem que pensar. Os super atletas exibem sua força em provas de tirar o fôlego. Isso, Juarez, vamos lá! Vamos, Juarez! Bom, caminha firme, firme. Vou levantar 240 mil. Devagar, Juarez, agora. Devagar, Juarez! E mais! Rogério Moreira tem apenas 12 anos e é mais forte do que muito marmanjo por aí. Tudo isso e muito mais você vê aqui no Super Pop! Ele não estaria fazendo força ainda, Lu. Ele não está fazendo força. Meu Deus, o Bezerra está tendo um trem. Etc! E aí